Olá, bom dia. O mercado formal de trabalho no Brasil apresentou melhora em junho na comparação com maio. O mês passado teve 16% menos demissões e 24% mais contratações. Os números do Caged mostram ainda que o saldo do emprego formal em junho ficou negativo em quase 11 mil vagas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante receita médica sem validade durante o isolamento social. A nova lei, publicada no Diário Oficial da União de hoje, amplia a validade das receitas médicas e odontológicas de remédios sujeitos à prescrição e de uso contínuo. Elas passam a valer enquanto durarem as medidas de isolamento adotadas para conter a Covid-19. O objetivo é evitar que pessoas que precisam dos medicamentos de uso contínuo tenham que sair de casa e ir ao médico para buscar outra receita e acabem se expondo ao risco de contaminação. A medida não se aplica, por exemplo, a receitas de remédios tarja preta e antibióticos que possuem controle sanitário especial. Essas continuam seguindo a regulamentação da Anvisa. O projeto foi aprovado na Câmara em abril deste ano e em julho no Senado. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho do projeto que previa que pacientes do grupo de risco poderiam, por meio de uma declaração, indicar outras pessoas para a retirada dos medicamentos. O motivo é evitar que essa exigência seja estendida a todos os casos e acabe burocratizando o atendimento nas farmácias. Esse trecho vetado ainda precisará passar por nova análise de deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso. Glauco de Queiroz para o governo agora. E depois do início da pandemia, o governo federal digitalizou mais de 250 novos serviços para facilitar a vida do cidadão. Entre os destaques estão o auxílio emergencial e o seguro-desemprego. O número de pessoas que acessam por mês o portal gov.br saltou de 4 milhões e meio em janeiro para 12 milhões em junho. E as Forças Armadas seguem em Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos focos de incêndio no Pantanal. Para esta terça-feira, estão previstos voos de reconhecimento na região sul de Corumbá, nas proximidades de Forte Coimbra e na região norte, na Serra do Amolar. Ontem entrou em ação a aeronave Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira. O avião sobrevoou as regiões de difícil acesso, mas afetadas pelo fogo, despejando água onde não há local para pouso de aeronaves. A capacidade do cargueiro é de transportar até 12 mil litros de água em cada sobrevoo. As ações de apoio e combate aos incêndios no Pantanal tiveram início no sábado. A gente fica por aqui, uma boa tarde para você e até a próxima.